Olá! Esse é o Tanto Conto e eu sou a Clara. Hoje eu preparei uma história especial de Páscoa para contar para vocês. É uma história que nos conta por que é que nasce branca e roxa a flor do maracujá. Uma história que eu mesmo escrevi especialmente aqui para o canal, baseado num poema de Capitulo do Baixão Cearense. Será que vocês conhecem? Vocês querem escutar? Então primeiro compartilha com todo mundo esse lindo vídeo com uma história especial de Páscoa. Ativa o sininho para sempre receber notificações quando eu contar uma história nova. E é claro, deixe aqui o seu comentário se você gostar dessa história. Já fez tudo isso que eu pedi? Então pode chegar, porque a história já vai começar. Um anjinho sussurrou para mim uma historinha que começa assim. O maracujá é uma fruta que eu sei que todo mundo conhece ou já provou. Mas o que eu não sei é se vocês sabem por que é que a flor do maracujá nasce branca e roxa. Então chega aqui que eu vou contar para vocês. Há mais de mil, quase dois mil anos, a florzinha do maracujá era uma flor pequenininha, branca, sem graça. Ela era tão sem função que sequer tinha um nome. Era assim branquinha como algodão. Não dava fruto, não perfumava o mundo, não alegrava ninguém. E por isso, vivia triste também. Ai, eu sou só uma pobre florzinha sem nome, sem função, sem perfume. Nem sei por que eu vim ao mundo. Ai, como é triste a minha vida, sofria a florzinha branca. O sofrimento dela era ainda maior nos dias de verão ou primavera, quando o jardim onde ela vivia ficava todo perfumado. E o sol batia com força nas flores coloridas. Ai, era uma beleza de se ver. Por toda parte haviam flores amarelas, azuis, rosa, violeta. As crianças vinham correndo, enchiam as mãos de flores coloridas e levavam ramaletes para as suas mamães. As borboletas, as abelhas, os passarinhos chegavam nas flores, sentiam o seu perfume. Ai, que delícia que era! Parecia que toda a natureza cantava feliz em torno das flores coloridas. Mas a florzinha branca, sem nome e sem função, ficava ali, no galho sem graça onde ela havia nascido. Só olhando. Como é triste ser uma florzinha branca e sem função. Não fui escolhida para nada. Não sei para que eu nasci. Os dias se passavam assim na sua triste e curta vida. Até que numa manhã, ela percebeu que vinha um vento forte, forte, forte. E ela decidiu pegar carona com o vento. E vrum, deu um pulo. E ventou junto com o vento. Ventou, ventou, ventou para longe. Até que de súbito, o vento parou. E a florzinha caiu. Pá! Caiu numa terra seca. Escura. O erenta, ela olhou para os lados e não viu nenhuma outra flor. Ai, que medo! Onde será que eu vim parar? Já um pouco arrependida de ter feito aquela viagem, a nossa florzinha branca olhou para o alto. Quem sabe estivesse passando um passarinho que pudesse levá-la de volta. Mas o que que ela viu? Lá no alto, ela viu uma cruz enorme. A nossa florzinha branca tinha caído exatamente embaixo da cruz de Jesus. Ela podia ser mesmo uma florzinha branca, sem graça e sem função. Mas ao olhar para o crucificado lá no alto da cruz, ela entendeu quem ele era. E entendeu o mal que havia feito por ter reclamado tanto da sua vida. Ó Senhor, Senhor do céu e da terra, que estás crucificado aí no alto. Perdão, perdão pelo que eu fiz. Perdão, eu sou só uma florzinha branca. Não entendo mesmo nada. Nessa hora, pingou do alto da cruz uma gota do preciosíssimo sangue de Jesus exatamente dentro dela. Ela se sentiu aquecida e fechou os olhinhos. Eram três da tarde. Jesus havia acabado de morrer. Toda a criação silenciara. Pouco depois, vieram os amigos de Jesus e a mãe dele. Tiraram Jesus da cruz. E pousaram sua santa cabeça tão machucada exatamente sobre a florzinha branca. Ela acabou sendo envolvida nas faixas que guardavam o corpo de Jesus. E foi levada junto com ele para dentro de uma gruta, onde se colocavam os mortos naquele tempo. E ela ficou lá dentro. Rolaram uma pedra sobre a entrada da gruta. E ela ficou junto com Jesus, morta, sem vida. Os dias se passaram. E na madrugada do terceiro dia, uma intensa luz iluminou todo aquele lugar. A pedra que guardava a gruta rolou para fora. A florzinha sentiu-se cheia da luz do nosso Senhor. E de dentro dela brotava aquela cor roxa que para sempre a gente pode ver dentro da flor do maracujá. Quando os amigos de Jesus entraram correndo para ver se o encontravam, não o encontraram não. Mas viram brilhante de luz a flor do maracujá, que agora era branca e roxa. E exalava um perfume intenso e delicioso. E é por isso que até hoje a flor do maracujá nasce de uma ramada verde-verde. E deixa sair um perfume delicioso. E dentro dela podemos ver as marcas da paixão de Cristo, as marcas dos cravos e os flagelos com os quais ele foi flagelado. Até hoje é assim que vive a flor do maracujá, nos lembrando a todos da paixão de nosso Senhor. E se você não sabia, agora você já sabe, porque nasce branca e roxa a flor do maracujá. Um anjo sussurrou para mim essa historinha que acabou assim.